Quando a gente tem um problema, a gente não precisa ser aquela pessoa que sabe tudo, mas a gente tem que saber onde procurar a solução, a gente tem que saber se virar para resolver aquilo ali. Então, se eu não sei como baixar o molde, se for os moldes dos meus cursos, vai lá no módulo Comece por Aqui, que tem uma aula que a minha irmã ensina. Mas, sei lá, estou na internet, vi alguma coisa, não sei como fazer. Cara, eu vou pedir ajuda? Deve ter alguém perto de mim, minha filha, minha sobrinha, minha neta, minha vizinha, deve ter alguém perto que sabe um pouco mais daquilo do que eu, eu vou me virar. Vou pesquisar no Google, vou pesquisar no YouTube, se não tiver ninguém, deve ter algum vídeo lá explicando. Então, assim, empreendedor não é a pessoa que sabe tudo, mas é a pessoa que busca a solução para tudo, é um resolvedor. Sinônimo de empreendedor é ser um resolvedor. A gente está sempre atrás de soluções, tá? A gente não pode ficar achando que o outro tem a responsabilidade de resolver as coisas para a gente. Nesse sentido de, ah, baixar o molde, fazer uma impressão, configurar alguma coisa, acessar não sei o quê. As informações, elas estão completamente disponíveis para nós na internet. Então, a gente tem que ter essa autonomia de buscar pelas soluções que a gente precisa.